Senhoras e senhores, para você que está chegando a partir de agora, nesse momento, se conectando com o portal CM7, estamos entrando nessa transmissão para trazer uma informação que os cobradores e os motoristas ali da garagem São Pedro, que fica exatamente ali no Shopping Vianorte, estão precisando, nesse momento, da sua ajuda. Você que está se conectando a partir de agora, um cidadão que foi encaminhado pelo Capiroto, acabou na manhã de hoje, pela parte de hoje da manhã, entrando dentro de uma das linhas de ônibus que fica ali na estação do Shopping Vianorte, e roubando a chave de um ônibus, porque ele não encontrou dinheiro que poderia estar dentro da gaveta do cobrador. Ele meteu a mão, deu uma cutucada com o dedo, não encontrou absolutamente nada e levou a chave do ônibus. Ali são duas linhas de ônibus que atuam naquele local, a linha 458 e a linha 455. Nesse momento, você acompanha nas imagens do Tassio Pierre, que ele leva para todos vocês a partir de agora, o momento em que esse rapaz começa a tocar exatamente na gaveta e ele tenta ver se ele encontra exatamente alguma coisa. Como ele não encontrou absolutamente nada, ele sentou a mão e levou exatamente o que não devia, a chave do ônibus, vizinho. Teve muita gente que chegou atrasado hoje. Presta atenção no que o cidadão lá da garagem, lá da estação desse ônibus conta sobre esse fato. Se vocês conhecem, isso aí é um elemento que roubou a chave aqui do carro 12027 aqui no final da linha do Via Norte. Esses carros estavam lá de fora, que eu deixo estacionado aqui, porque eu não tenho muito acesso aqui dentro do terminal, eu deixo estacionado fora. O cara foi aí, olhou na gaveta, não achou dinheiro e tirou a chave. Veja aí vocês aí, veja aí a cara desse marginal aí. Senhoras e senhores, se você que está em casa se conectando a partir de agora conhece esse rapaz, sabe quem seja ele, se ele é aí do bairro do Monte das Oliveiras, se ele é do Santo Telvina, se esse infeliz desgraçado é daí do Igarapé do Passarinho, se ele é dessa área da comunidade, do Rio Peorinhê, da onde foi esse delinquente incorporado pelo espírito do ladra, pelo amor de Deus. Por favor, ajude com que ele consiga devolver a chave do ônibus, que até o momento não foi encontrado e o ônibus ainda continua ali na estação do Shopping Via Norte. O ônibus que poderia estar fazendo rota na manhã de hoje, no dia de hoje, para os moradores daquela região, pessoal ali que vai sair de manhã cedo para ir trabalhar. Infelizmente, o pessoal acabou ficando na mão, porque esse infeliz entrou dentro do ônibus e levou. A chave do ônibus ficou insatisfeito, porque ele não encontrou. Isso foi sete e cinquenta e seis da manhã. É isso mesmo, Tassi. Ele meteu o dedo ali dentro da gaveta do cobrador, não encontrou nada e acabou ficando revoltado, levando a chave do ônibus. O ônibus parou o dia todo, gente. E aí, várias pessoas acabam se prejudicando. Já não tem tanto ônibus bonito na cidade de Manaus. E ainda acontece uma situação como essa. Aí fica o pedido de socorro do motorista, do cobrador e também das pessoas que trabalham daquela região que querem sair de manhã cedo para fazer o bem, levar o povo ali para o trabalho, trazer o pessoal do trabalho, o percurso do dia a dia, o trabalho do trabalhador, como sempre, é feito. Eu vou colocar mais uma vez o vídeo. Se você reconhecer esse infeliz, você, por favor, entre em contato o mais rápido possível com a polícia ou talvez com os responsáveis. Preste atenção no que o motorista falou, vizinho, após ser roubado, ter a chave do ônibus roubado e deixando várias pessoas na mão hoje. Se vocês conhecem, isso aí é um elemento que roubou a chave aqui do carro 12027 aqui no final da linha do Via Norte. Esses carros estavam lá de fora, que eu deixo estacionado aqui, porque eu não tenho muito acesso aqui dentro do terminal, eu deixo estacionado fora. O cara foi aí, olhou na gaveta, não achou dinheiro e retirou a chave. Veja aí vocês aí que... veja aí a cara desse marginal aí. Se de fato você não teve como chegar no trabalho no dia de hoje, você já sabe o motivo, não é culpa do motorista, não é culpa do cobrador. De fato, tem um motivo aí do que aconteceu hoje por volta de 7h56 da manhã, quando esse infeliz acabou metendo o dedo aí e levando a chave do ônibus por maldade. Isso é pura maldade, isso aí é só para sacanear mesmo com o motorista, com o cobrador, porque aí não encontrou nada, mas ele acaba prejudicando, na verdade, são os moradores do bairro, os moradores aí do bairro do Santo Telvina, o pessoal do Pioreni, o pessoal que mora no Igarapé do Passarinho, as pessoas que ali vivem nessa região que dependem desse ônibus, acabam aí. Agora, se esse infeliz for morar aí na comunidade e ele for identificado, gente, denuncia onde ele mora, chama lá o motorista cobrador, vizinho, ele mora nessa casa aqui e sem vergonha mora nessa casa aqui e ele está com a chave do ônibus aí, vizinho, porque o ônibus está até agora lá na frente do Shopping Via Norte, parado, não tem como sair, vizinho, parece que vão precisar chamar um chaveiro para poder ligar o ônibus de novo e seguir rota. Agora, o prejuízo é grande, infelizmente, já não tem ônibus bonito como a gente quer, ainda acontece uma situação como essa. Senhoras e senhores, eu aproveito para trazer mais informações para todos vocês e dizer que até o momento a cidade de Manaus se encontra tranquila, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de crime está acontecendo, a nossa equipe mostra, inclusive, rapidamente aqui a porta de emergência do Hospital Platão Araújo. Nada, gente, absolutamente nada. Parece que o anjo da misericórdia estendeu a asa nesse ano de 2023 sobre os céus, por duas noites, que é a segunda noite, que está tudo tranquilo. Tudo na paz e tudo no amor. E a nossa equipe de reportagem continua levando para você os fatos, detalhes e tudo o que acontece na cidade de Manaus, aqui pela tela do Portal CM7. Fique conectado, a qualquer momento a gente entra ao vivo, trazendo mais notícias. O que aconteça na cidade de Manaus, se você quiser chamar a equipe do Portal CM7, ligue para a nossa equipe de reportagem. 92-37-7077. 92-37-7077. O DDD daqui é 92, tá bom? Repito, DDD 92-992-37-7077. Liga para cá, vizinho. O carro da reportagem, inclusive, está aqui, só aguardando a sua ligação para rapidamente a gente ir até o local onde for o fato. A reportagem é de Patrick Jones, com as imagens de Tassio Pierre para o Portal CM7. Como eu sempre digo, Manaus e o mundo cabem aqui.